Olá pessoal, eu sou Ricardo Sena, eu sou secretário executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação do governo do Mato Grosso do Sul e também conselheiro do SEBRAE Mato Grosso do Sul. Eu estou participando aqui do Startup Summit 2023 em Florianópolis, um evento que me impressionou por conhecer o quanto que esse sistema de empresas inovadoras tem contribuído para a economia catarinense. 7% do PIB catarinense vem dessas empresas de tecnologia, então foi importante conhecer esse ecossistema, conhecer os parceiros que ajudaram a fazer esse evento e sensibilizaram todo o setor produtivo, governo, prefeitura, para que pudessem fazer, juntamente com os empresários e a comunidade científica, tornar Santa Catarina um dos grandes exemplos onde a inovação pode sim ser um grande vetor de desenvolvimento econômico. Outros eventos importantes que eu tive a oportunidade de conhecer, como o Rectal, lá em Santa Rita, do Sapucaí, também mostram que a economia criativa é uma forma de você gerar impacto positivo na sociedade, não só em termos de emprego e renda. Então isso ajuda bastante a gente poder influenciar o que nós estamos tentando fazer lá no Mato Grosso do Sul. Nós criamos recentemente essa Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Inovação e a gente está se inspirando nessas experiências que estão acontecendo para não somente formular a nossa política estadual de ciência, tecnologia e inovação, como também ajudar o ecossistema, os empresários a fazerem negócios, a prosperarem, a criarem os ambientes necessários para que o impulsionamento da economia a partir de inovação ocorra e gere oportunidades para todos. É uma oportunidade que eu estou tentando de conhecer e que certamente vai fazer uma grande diferença na hora da gente fazer o nosso trabalho lá. Legenda Adriana Zanotto